A etapa brasileira da The Ocean Race chegou ao fim neste domingo e a largada que teve transmissão ao vivo aqui na Record News, a emissora oficial da competição no Brasil, foi de fortes emoções. Foi dada a largada para a quarta perna da The Ocean Race. Por volta das 11h30 da manhã, um por um, os barcos se despediram de Itajaí e saíram da Vila da Regata. Passando pelo mole da cidade até o ponto de largada. Antes de seguirem em alto mar, as cinco equipes completaram duas voltas de um curto percurso, onde a população conseguia ver mais de perto os barcos. Finalizadas essas voltas, os veleiros seguiram em direção ao norte, deslizando pelo mar para mais uma aventura. A única parada da América Latina a sediar a maior regata do mundo, Itajaí recebeu pela quarta vez o evento de braços abertos. Mas agora chegou a hora de dar tchau. E as cinco equipes seguem rumo à próxima parada na cidade de Newport, nos Estados Unidos. Teve gente que acompanhou pela televisão toda largada, pois a transmissão feita pela Record News, emissora oficial da Fórmula 1 dos Mares, foi intensa. Mas também teve quem acompanhou ao vivo no mole de Itajaí, para se despedir e desejar bons ventos para esses aventureiros. Arlete e Adelson chegaram cedo para já garantir um bom lugar para a despedida. Esse lugarzinho aqui, inclusive, toda vez que tem esse evento, a gente vem aqui ver a passagem, né? E a gente veio cedo para reservar um lugarzinho, para a gente ver eles bem de perto, para dar um tchau, né? E esperar que eles voltem de novo. É uma mistura de sentimentos, alegria, nostalgia e tristeza pela partida. Mas a The Ocean Race em Itajaí foi uma jornada inesquecível, repleta de emoções, desafios e momentos incríveis que vão ficar na memória. Todas as edições sempre aqui. É muito lindo. E você vai sentir falta desse evento? Com certeza. Para nós é um orgulho, né? Eu, itajaiense de raiz, né? É um orgulho para a gente ter um evento desse na nossa cidade, né? É só a quarta vez, se não me engano, né? Esperamos que tenha mais vezes, né? Para a gente poder prestigiar. Cinco barcos e uma volta ao redor do mundo, rasgando os oceanos. A The Ocean Race em Itajaí navegou para o fim. Mas o último domingo não foi um adeus, e sim um até breve, já deslumbrado para a próxima temporada.